Eu fui fazer a cobertura pela Rádio Universidade de um lançamento de um vestibular da Universidade Católica de Pelotas. Então, como a nossa rádio era da Universidade, nós acompanhávamos esses processos de lançamento de vestibular da Universidade Católica. E aí eu fui pra fazer esse lançamento, né, numa transmissão que eu tinha que fazer intervenção durante a programação da rádio. E lá estava o coordenador de jornalismo da época, o Benhur Lima, da RBS TV Pelotas. E eu era um cara boa pinta na época e tal, né, gurizão e tal. E aí o cara já tinha acompanhado ali naquele período o meu trabalho, eu acho que curtia o meu trabalho. E olhou pra mim e disse pra mim, cara, tu não tem vontade de fazer um teste pra televisão? Eu tô precisando de um repórter. Ele disse, cara, tá louco? Eu, repórter de televisão? Meu negócio é rádio. Não, fazer o seguinte, tem uma vaga, cara, se tu quiser, vamos lá. E me convidou pra fazer o teste e eu fui lá, fiz o teste. Fiz o teste numa tarde e no outro dia já me chamaram pra ser repórter da RBS TV. Que louco. E aí eu entrei, entrei já. Com que idade? Tipo, 23, 24. Cara, 90. Aí entrei já como repórter da RBS TV, larguei a Rádio Universidade, porque não tinha como conciliar, pedir demissão na Rádio Universidade, e assumi lá como repórter da RBS TV Pelotas. E aí foi uma trajetória de ascensão na RBS TV, em grandes momentos. Porque dali eu comecei como repórter, já num segundo momento, muito, tipo assim, dois anos já de trabalho dentro da emissora, passei a ser apresentador do esporte do Jornal do Almoço. Num segundo momento, já âncora do RBS Notícias, também da RBS. E aí daqui a pouco já é, eu já tava já com espírito de liderança e de gestão, já de conhecimento profundo da causa, né? Dominando a linguagem de televisão. Me convidaram já pra ser coordenadora de jornalismo. Aí saí de Pelotas, fui pra Bagé, assumi a coordenação de jornalismo em Bagé. Fiquei em um período ali, fui bem, e me convidaram pra assumir a coordenação de jornalismo na RBS TV de Joinville, Santa Catarina. Joinville é a maior cidade de Santa Catarina na época, com 600 mil habitantes, hoje muito mais certamente. E lá eu assumi a maior praça do grupo RBS na época em Joinville. Fiquei em um período lá em Joinville, eu já tava casado, né? E a minha mulher não se adaptou bem, a Carmen não se adaptou bem em Joinville, a gente teve alguma dificuldade e tal. E aí surgiu a possibilidade de uma vaga de coordenação de jornalismo em Pelotas, pra voltar pra Pelotas. Pô, aí uniu o útil, o agradável, né? Vão voltar, eu quero voltar pra Pelotas. E aí realmente eu voltei. Aí assumi aqui a coordenação de jornalismo da RBS Pelotas, fiquei também em um período até final de 2000. Foi quando eu fui pra Fortaleza, ter uma aventura lá também de televisão. Quanto tempo de RBS então? 10 anos. Que loucura. Foi massa essa experiência, deve ter sido muito enriquecedora. Gratificante, porque eu acompanhei dentro da RBS todo o processo de transformação tecnológica, né? O advento de sair do analógico e ingressar no digital, né? Foi o período em que já tava chegando a internet, não tinha internet, e aí a internet começa a entrar, né? E a gente começa a ter domínio do processo de interação com a internet, com as plataformas, e ao mesmo tempo também o processo tecnológico. Ou seja, sai de uma transmissão analógica, com equipamentos mais ultrapassados, e entra o equipamento digital no processo. Então eu acompanhei toda essa transformação tecnológica e aprendi demais, né? Então a RBS, hoje eu sempre digo, é um padrão de formação, de qualidade, né? A RBS não abre mão da qualidade do produto final, e nós trabalhávamos muito com isso, qualidade do produto final. Como gestor, eu comecei já a trabalhar com jovens, né? E hoje eu tenho orgulho de dizer, tanto, depois já vem o segundo momento da trajetória que foi a TV Record nativa aqui em Pelotas, mas eu hoje, tranquilamente, eu tava esses dias, fiquei em casa lá, fazendo uma continha lá, e relembrando os momentos, e concluí que 19 alunos do curso da Universidade Católica de Pelotas, do curso de jornalismo, e agora por último, já na TV Nativa, com alunos da Universidade Federal de Jornalismo, totalizando, foram 19 profissionais que eu, passaram pelas minhas mãos no processo de gestão, que hoje, na grande maioria, está na Globo, ou está em correspondente internacional, ou está em grandes emissoras do país. Então eu também tive essa capacidade de participar do processo de formação de grandes talentos do jornalismo, isso aí foi bem bacana também. Que legal, Vanderlei. Massa, hein? Pô, bike periência, né? Massa tá gelada. Ah, maluco! Eu não tinha tomado essa cerveja, eu vou passar a tomar sempre. Ah, rapaz, essa cerveja é muito boa. Que louco, né? Não é tri-refrescante, como é que eu disse? Tri-refrescante. Não era tri-refrescante. Sei lá, cara, tem que ver todas essas coisas aí. Tri sem frescura. É, é. Mas, ô, Vanderlei, tu disse que eu tô preparado, tu também tá com a tua história na ponta da língua, hein? Não, o cara é profissional, rapaz. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Que demais. Tu não é dessa época aí. Quando só tinha dois canais de pelotas, assim, que pegava bem. Era o RBS e o outro era a Manchete, eu acho, né? Pode ser a TV Pampa que retransmite o sinal da Manchete. Antiga Manchete. E aí depois foi aparecer o SBT e tal. Mas, então, tu via o Jornal do Almoço todos os dias, tu via o Esporte, a RBS Notícias todos os dias. Então a gente via o Vanderlei na televisão. Era assim, era. Era estourado. Era estourado. E pegou a época de ouro, né? A Vanderlei, vamos dizer. Eu peguei a época de ouro, além do processo de transformação tecnológica, transformação também editorial do grupo RBS, né? Que passou a fazer um investimento muito grande para potencializar a qualidade do produto final nos seus telejornais. Seja Bom Dia Rio Grande, depois Jornal do Almoço e RBS Notícias, que são as referências de transmissão do grupo RBS. Então, eu participei ativamente do processo de construção do editorial desses produtos na RBS Pelotas, também em Joinville e em Bagé, e pude conviver muito com essa ascensão, com essa defesa de que nós tínhamos que ter um produto de extrema qualidade. Recebi, porque além de ser coordenador de jornalismo, de ser apresentador de esportes, fazer matérias de esportes, eu também era um repórter de geral. Eu ganhei três prêmios de reportagens na RBS TV com denúncias que foram feitas e que me deram o direito de conquistas de prêmios dentro da RBS. Três denúncias fortes feitas na época, na década de 90. Uma delas foi em relação a uma casa de prostituição que funcionava no centro de Pelotas, que estava explorando menores. Eu acabei entrando dentro dessa casa, com o microfone escondido, entendeu? E a gente acabou denunciando isso e mostrando que realmente acontecia a prostituição de meninas de 14, 15 anos de idade. Que horror, cara. Então, isso acabou refletindo muito e eu acabei ganhando um prêmio de reportagem. Uma outra reportagem que eu ganhei também, prêmio na RBS, foi uma denúncia contra um médico em razão de cobrar cirurgias que deveriam ser feitos, procedimentos pelo SUS. Então, o médico acabou cobrando do senhor para fazer uma cirurgia de catarata e também foi uma denúncia forte. Uma outra denúncia que eu fiz foi a venda de cola de sapateiros para menores que cheiravam a cola com o saquinho plástico. Saquinho de leite. Saquinho de leite aquele, né? E ficavam nas esquinas cheirando. Mas a gente queria saber na reportagem de onde saía essa cola de sapateiro. E essa cola de sapateiro era vendida com plena luz do dia nas ferragens da cidade com muita naturalidade. Então, a gente pega o momento, o flagrante em que os meninos entram na ferragem, compram com muita naturalidade. Na época, hoje deve existir também, uma lei que proibia a venda de cola de sapateiro para menores. E eles usavam isso muito. Então, é uma reportagem muito forte que a gente acabou ganhando prêmio também na época. Foram três prêmios bem significativos. Eu tenho adorado até hoje. E tudo causas que mudassem a sociedade para melhor, né? Porque não existe mais. Exatamente. Isso era isso. Era a gente fazer a denúncia, mas não parar por aí. A RBS trabalha muito com essas causas sociais de denunciar, né? Para alertar as comunidades sobre os riscos desses problemas, né? Então, a gente sempre trabalhou com essa preocupação de denunciar, mas ao mesmo tempo ter como regra que essas denúncias se espelhassem para os jovens, principalmente, no caso do consumo da cola de sapateiro, para que as ferragens não vendessem o produto para as crianças. Isso eu me lembro bem, cara, porque eu tive um trabalho no colégio, bem na época, tinha mais ou menos a mesma idade que esses guris que apareceram na reportagem e a gente precisava de cola de sapateiro. E eu comprei, mas eu não comprei para cheirar, nem sabia que... Sim, sim. E aí, quando apareceu a reportagem na televisão, eu disse, não, mas é claro, eu também compro. Eu também consigo, se eu quiser. Ah, muita naturalidade. É, e... Pô, antigamente era cola de sapateiro, hoje em dia o bagulho está louco por aí. E não precisa ter muita dificuldade para comprar. É, também segue a luz do dia em todo lugar. É, em tudo que é lugar. Então, a gente conseguiu... Então, foi uma experiência muito bacana, porque a RBS me potencializou. Eu sempre digo, eu na RBS acabei sendo aquele cara multifuncional. Sabe aquele cara que apresenta o telejornal, que faz a reportagem, mas aí você tem, geralmente, o repórter com perfil. Ou ele é repórter de esportes e faz somente esportes, ou ele é repórter de geral, só faz geral. Eu não, eu consegui fazer as duas. E acabei fazendo bem feita as duas, né? Ganhava por dois. Exatamente. Eu fazia... Não, aí não. Esse foi um dos motivos pelo qual eu acabei saindo da RBS também, né? A galera ganhava muito pouco na RBS TV. Com todo o respeito à gestão da RBS, mas a RBS, realmente, na questão salarial, era bastante complexo e tal. A gente trabalhava bastante, tinha muita responsabilidade, muita cobrança e pouco resultado de grana. Em que pese, é uma empresa muito conceituada, do ponto de vista de oferecer aos seus funcionários participação no lucro da empresa, né? Todos os seus direitos trabalhistas, vale-refeição, essas coisas todas. São empresas estruturadas. Mas lá no final do mês, lá a gente tinha certa dificuldade. E um problema também pelo qual eu acabei decidindo sair da RBS, porque você não conseguia na RBS conciliar atividades paralelas. Por exemplo, eu podia fazer um rádio pra poder pegar mais alguma coisa. Mas não, não podia. A RBS, ela é exclusiva. Você tem que trabalhar na RBS e a RBS, nem um comercial tu podia gravar, porque tu não tinha esse direito. Então, era uma coisa muito... E aí, tu não tinha possibilidade de buscar alternativas em termos de grana, né? Sim, sim. Um pouquinho mais e tal. Então, foi um dos motivos pelo qual eu acabei decidindo sair do grupo na época. O Vanderlei, cara, eu já tô de olho no cronômetro, falta só uma hora e dez, mais ou menos, mas é que o Chavante tá batendo na porta. Vamos lá, Chavanteão. Vamos lá, Chavanteão.